É boi, folha seca no estradar Bateu o tambor, fez poeira levantar A fé valer, o céu chorar Folha seca de luar Não vai chover, triste cena do sertão Bateu o tambor, teimou-me ao chão Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar Não vai chover, triste cena do sertão Bateu o tambor, teimou-me ao chão Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar É boi, é boi, folha seca no estradar Bateu o tambor, fez poeira levantar A fé valer, o céu chorar Bateu o tambor, teimou-me ao chão Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar Folha seca, és o estradar, o apoio vai-me levar O tambor de apoio, em homenagem a Matheus Baiense, linha do João e do Marcelinho Um shotzinho Um shotzinho Um shotzinho Um shotzinho pra Bianca Amaro não vai mais voltar Rotina Amaro não vai mais voltar Olha os menino Chama a Célia Vai dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu miro atrás Café e flor Avisa a Bira Seu Justino Ascomadre, por favor Rotina Hoje eu vou chorar de amor Olha os menino Chama a Célia Vai dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu miro atrás Café e flor Avisa a Bira Seu Justino Ascomadre, por favor Rotina Hoje eu vou chorar de amor Mais vale um amor vivido Vasto o justo Destemido Em Iemanjá Mas vale um amor vivido Vasto o justo Destemido Em Iemanjá Em Iemanjá Rotina O tempo vira o vento Vem, escuta isso de cor Tormenta a meio, vá passando balar e cheiro Vai chamar a tua avó, o temporal carregou-tudo O dois irmãos e o rei do par Rotina amaro não vai mais voltar Rotina amaro não vai mais voltar Olha os meninos, chama a célia, vai dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu miro atrás, café e flor Avisa, pira, seu justino, mas comadre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Olha os meninos, chama a célia, vai dizer pra se arrumar Pega dinheiro quando eu miro atrás, café e flor Avisa, pira, seu justino, mas comadre, por favor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Rotina, hoje eu vou chorar de amor Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido em Emanjá Mais vale o amor vivido Vasto, justo, destemido em Emanjá Obrigado Gostando aí, João Pires? Sinto-me em casa Jogando em casa, né? Você que é o chefe aí, você pode comandar a conversa, apresentações Lá na terra eu comando, aqui você comanda Eu queria mais... Meu violão aqui tá... E aí E aí